Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Uma nojinha aqui, galera. Pega a visão do rooftop que a gente tá. Isso aqui é meu hotel, mano. É a... Rooftop do meu hotel. Pega a visão. Top ou não é, mano? Isso é louco. Tomando um ginzinho, fazendo esquenta. Então, mano. Empire State. Lá embaixo, One World Trade Center. Isso é louco, tio. Sonhei estar aqui, irmão. Respeita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não sei se você quer falar sobre isso Eu não sei se você quer falar sobre isso Festa do Branco, rapaziada Naviozão O foguete Dá um jeito isso aí Festa do Branco Só americano Ah, moleque Tamo como? Tamo em New York, respeita Andando jets pela comunidade Vai ter um rolezinho top aí Quarto Gima, tô online já Na busca do gringo Você com o coração favelado Dólar no bolso Viajando, metendo louco Sou eu, mano Ah, moleque, segura, tio Uma coisa é você nascer rico, irmão Outra coisa é você conquistar Conquistar, ver se vocês querem ver o Toguro Deu o rei ligado, irmão Tem umas gringas aqui Olha lá no green card, irmão Nossa senhora Tamo online Acabei de chegar Já tô online Na busca do green card, sim ou não? Mais uma parte do rega Hum, vai ler um zumo Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.